Aí Diego Souza se atrapalhou agora com a bola, né? Bateu na direita, bateu na esquerda, ele perdeu o controle. Mas o Grêmio tá ganhando o lateral. Ele mesmo, tem toda a pressa do mundo. Toca a bola pra Anderson. Conseguiu a finta pra cima do Paulo Bayer, o Goiás tá todo recuado. Anderson já deu uma olhada pelo meio, aí o cruzamento foi fechado demais. O Arley rapidinho já repôs a bola pra sair tocando com o Elson. E o Grêmio aperta lá o Goiás, ó, não dá espaço. É, essa tá sendo a diferença da... Tuta, na sobra de bola por ali, encontrou o Jonas pelo meio. O Goiás de novo conseguiu se fechar. Jonas, abre o espaço pela direita com o Bustos. Vem de novo, cruzamento, Tuta, joga pra fora! Sozinho, aí, se antecipou a defesa e quase virou o jogo. Outra bola do Bustos e o Tuta, olha só. Mais uma vez subindo. E o Grêmio, por um detalhe também, não chegando ao gol da virada. Eu já, Adelio, eu dizia que essa diferença tá acontecendo agora no final do primeiro tempo. Porque o Goiás, no início, começou muito bem. O Grêmio dava a chance, a oportunidade, ele sair tabelando da sua área, sair jogando da sua área. Só marcava do meio campo pra trás. Sentiu que tava tendo problemas, o Goiás tocava bem a bola. Começou a marcar a saída de bola do Goiás lá da defesa. Então tá complicando essa saída de bola. O Goiás tá errando mais passes e não tá conseguindo organizar como tava conseguindo no início do jogo. E aí vem o Tcheco de novo aparecendo pela direita. Vem mais um cruzamento, não conseguiu cortar a zaga. Tuta foi pra dividida ali no fundo. Sai o Arley na proteção. Escanteio. Mais um pro Grêmio com o Tuta brigando ali diante de dois jogadores do Goiás. Começou ali depois do furo do Leonardo. E o Grêmio já crescendo mais uma vez. Olha o cruzamento, o Diego Souza. Não conseguiu me encontrar. A bola vai sobrar aqui do outro lado. Pereira organiza pra Anderson. Tá fechadinho em Goiás. O Anderson cruzou em cima do Fábio Bahia. Meio lateral, o time gaúcho. Anderson joga lá pelo meio. Mais uma vez ganhou a zaga. Voltou pra Labarte. Experimentou de longe. Quase, quase. Ele batendo ali com o estilo. E surpreendendo o Arley. Bola pra fora depois. Na finalização do volante Labarte. A gente mostrando mais uma vez. Vamos ver o gol do Palmeiras. Lá na Vila Belmiro. Gol de Caio. Jota Júnior. Mais um escanteio pra equipe do Palmeiras. O Caio vai bater lá pela esquerda. Tá 0 a 0 aqui na Vila Belmiro. Primeiro tempo. Bate fechado. Gol! Golaço de Caio então. Gol olímpico lá na Vila Belmiro. 1 pro Palmeiras. 0 pro Santos. São Paulo 64 pontos. Cruzeiro e Palmeiras nesse momento 53. Santos 51. Grêmio 49. Essa é a situação dos 5 primeiros colocados até. Aí esse momento das partidas. São Paulo, Cruzeiro, Santos. São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Santos nesse momento. Estariam confirmando vaga na Libertadores. E o Goiás desce. A bola chutava pelo meio. Tirou lá de trás o Bustos. Completa Diego Souza. Rebote do Goiás que faz um bom tempo que não chega. Aí o levantamento foi feito pelo Elson. Saiu lá no alto então. Sarra pra pegar firme. Já deram. O André Leone tá sentindo, viu? Parece um problema muscular. Ele tá sendo observado aqui pelo médico do Goiás. E o Hernando já faz aquecimento aqui no banco. Preocupação então pra o técnico Márcio Araújo, né? Com um dos seus zagueiros. Sentindo ali, sendo observado, como disse o Luciano Calheiros. Batista, nós vamos ainda pra 43 minutos e meio. E permanece um a um aqui no Olímpico. É, e o Goiás sempre perigoso. Viu que não dá pra deixar muito livre. O jogador ali nem estava ali. Ele tava com uma marcação dupla. E conseguiu se livrar. Levou novamente perigo pro Grêmio. O Grêmio melhorou muito depois de tomar o gol. Fez o seu gol. O jogo está em aberto. Porque o contra-ataque do Goiás é perigoso. Mas o Grêmio agora pressiona mais. E vem com o Diego Souza na jogada individual. Tabelou com o Tuta. Na sobra, Jonas ia batendo. Antes dele apareceu pra fazer o corte. O Leonardo. Alto Grêmio com bustos. Você vê que são 20 jogadores, né? No campo de defesa do Goiás nesse momento. Aí o levantamento lá do Anderson no segundo pau seria pra Jonas. No toque de cabeça da zaga do Goiás. O Grêmio ganha outra vez o arreveço lateral. É, Jader. E essa é a dificuldade maior justamente do Goiás agora. Com essa nova marcação. O tipo de marcação do Grêmio. Como estão todos os jogadores no seu campo. Quando alguém retoma a bola, não tem ninguém no ataque. O Grêmio marcando pressão. Consegue evitar que o Goiás se reorganize. E é isso que o Grêmio entendeu. Depois de um início que não tava fazendo esse tipo de marcação. Mais um escanteio no jogo. Quase 45 minutos deste primeiro tempo. Um pro Goiás. Gol de Leonardo. Um pro Grêmio. Gol de Pereira. Os zagueiros aparecendo na área, né? Pra fazer gols esta noite. Nesse início de noite de sábado aqui em Porto Alegre. Vem de novo o Pereira cabeceosa. O bola de baixo a zaga. Alto rebote pra ele. Aí o autor do gol de empate do Grêmio. Protege marcado por dois. Consegue ali o espaço. Faz a inversão. A bola vai sobrar pra Tcheco. Gustos passa no apoio. Tcheco prende. Rolou de lado pra Jonas. Consegue a fita. Bate pro gol. O Adley caiu pra fazer a defesa. Joga a bola pra fora. E mais um escanteio na Blitz. Que aplica agora o time gaúcho, hein? Bate com tudo pra cima. E nós vamos até 47. Tcheco e mais uma cobrança. Sexto escanteio do Grêmio contra dois do Goiás. Vai insistir na equipe do Mano Menezes. Bola pra Bustos. Dentro da área. Bateu cruzado. O Adley ganhou mais uma. Vem o rebote pra Willis. Chegou chutando. Tirou a defesa. Diego Souza na fita. Bateu por baixo. A bola vai pra fora. Impressionante a sequência agora do Grêmio pressionando. E não conseguindo finalizar. Primeiro com o Willian. E depois. Na sequência do lance. Olha só o Diego Souza. Buscou o espaço. Tirou de dois ali do Goiás. Mas não conseguiu transformar em gol. É, mas o jogado do Diego Souza foi toda certa, né? O goleiro já tinha saído pra tapar o ângulo. Era muita gente na frente. Ele quis tirar o máximo possível daqueles jogadores que estavam ali pelo meio do gol. Só que tirou demais. Tirou também do gol. Foi pra fora. O Anderson ia fazendo a finta. Bola pra fora. Lateral pro Goiás. Comandada por Dunga. Inspirada no futebol de Ronaldinho Gaúcho, Cacá e Robinho. A seleção estreia contra a Colômbia. Nas eliminatórias pra Copa 2010. Amanhã, sete da noite, ao vivo no Sport TV. O Tanahari faz a preliminar às cinco da tarde. E logo após o jogo, você já sabe, tem o troca de passes. Já dá uma olhada pra o relógio Wagner Tardelli. Vai terminar o primeiro tempo em seguidinha aqui no Olímpico. Com o Grêmio pressionando. E o Goiás conquistando, por enquanto, um pontinho importante. Essa é a sua caminhada pra fugir das últimas posições. Labarte fez uma jogada de efeito lá pela direita. Tem lateral o Grêmio aí com o Bustos. Ninguém aparece. Todo mundo marcado. Joga Bustos então pra Diego Souza. Ia fazendo um giro, mas num dois do Goiás sobre ele. Quando aponta Wagner Tardelli pra o centro de campo. Final de primeiro tempo. Começou com o Goiás fazendo logo um a zero, né, Batista? É, o Goiás saiu uma marcação muito boa em cima do Grêmio. Com os jogadores de meio campo também chegando muito fácil na frente. Olha só. Aí o zagueiro foi mais... Teve mais impulsão. Olha só. E como ele parte sozinho, sem ninguém atrapalhando ali a sua impulsão. E o Willian e o Diego Souza fecharam depois. Exatamente. E os dois jogadores do Grêmio parados. Claro que quem vem na corrida vai ter mais impulso, né. Mais impulsão. Ninguém marcou no corpo. E aí a jogada boa do Dzeko pela direita. Olha aí. Tentando jogar o Diego Souza no gol. Muita gente na defesa do Goiás. Foi, aliás, onde o Grêmio se deu melhor, né, Batista? Lá pelo lado direito, né? De a parte. É, é. Uma jogada que já do início a gente cantava pedra já, né. Que o Tcheco ia cair muito por aquele lado. E é onde estão as maiores jogadas. O maior volume de jogo do Grêmio. Mais uma cabeçada. Olha só. A defesa do Grêmio é muito falha no início por baixo. Deixando o jogador de meio entrar sozinho. E por cima também, ó. Ninguém marcando no corpo. Só olhando pra bola. Isso é muito perigoso. Então, uma falta muito grave com a defesa. E aí, o Pereira. A esposa foi na mesma moeda, né? É. Lá na frente, pelo menos, ele compensou, né. E olha só a briga de braço, de força dele com o zagueiro. Tudo normal, natural. Tentaram... Obrigado pelo espaço. E o Pereira, olha lá. Braço contra braço. O Pereira teve mais discernimento ali na hora da jogada. Ficou em pé, equilíbrio. E foi o que fez a diferença, né. A bola alta dentro da área. Dois jogadores de defesa tirando proveito disso. O Grêmio pressionou, criou mais oportunidades até pra virar o jogo. E o Goiás conseguiu se segurar, né. É. E sempre na bola metida pra dentro da área. Pode ver aqui. A confusão se dá toda quando a bola é mal rebatida. Aí foi uma bela do Anderson. Um jogador que bate bem com os dois pés, direita e esquerda. Essa foi de direita, pegou no posse. Então aí já equilibrou também as chances de gols perdidas, né. Porque o Goiás tinha perdido duas no início. E o Grêmio, no segundo tempo, depois também perdeu duas ali na frente. Olha aí, mais uma cabeçada. Bola na área, incessantemente. Sempre pela direita. Pela direita, jogada do Grêmio preferencial.